O balanço que nós temos a passar para os eleitores é muito positivo. As eleições de subodoturno, dessa 21ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, foi um sucesso. Estamos agora preparando para receber os pacotes contendo as mídias de resultados com os boletins de urna para serem lidos no sistema de gerenciamento das eleições municipais, das eleições federais e replicados para Belo Horizonte. E teve alguma urna com problema? Sim, nós tivemos quatro urnas, dentre 276 urnas, que apresentaram defeitos insonáveis. Não foi necessário fazer a troca de urna de sessão para urna de contingência e voltar a ser urna de sessão, de maneira que as eleições transcorreram normalmente na nossa Zona Eleitoral.